Fala galerinha do bem, vamos filmar agora uma caminhada e mostrar os benefícios que uma caminhada em São Paulo pode te proporcionar. Na verdade eu gravei esse vídeo para mostrar para a minha só grita e para mostrar para a minha perfeitinha que realmente eu vim caminhar, senão eles vão achar que é mentira. Bom, estou aqui com uma munhequeira, uma munhequeira atualhada, normalmente quem usa isso aí é tenista, na verdade eu não sabia para que se usava, mas você enxuga o suor aqui facilmente. Um tênis razoável aí, um amortecedor mais ou menos, para não fazer mal para a articulação, até porque eu já sou um senhor de idade. Roupa leve, que você vai transpirar bastante e aí nesse caso eu coloquei até uma bermuda térmica. É, malandro. Então vamos lá, meu ponto de partida, olha aí, primeiro benefício, o visual. Jardim Botânico de São Paulo. Não tem o mesmo glamour do Rio de Janeiro, mas vale a pena o visual. Fica aí e confere comigo que eu vou narrando aos poucos. Bom, em alguns momentos a câmera vai ficar um pouco tremida, porque eu estou andando, em alguns momentos eu faço um cooper para ficar com... bom, você sabe, né? Então vamos lá. Aí o Jardim Botânico de São Paulo, aí vocês viram a entrada principal. Jardim Botânico de São Paulo que proporciona até curso de jardinagem. Aí, ó, show de bola. Claro, todo lado de fora. Então, em todo momento vocês vão ver aí essas grades e barulho de carro, porque desse lado aqui é uma via normal, passando moto, carro, ônibus e etc. Mas dá uma olhada na vista. É claro que o dia de hoje ajuda bastante. Um belo... agora paisagem, dia sem grade. O trajeto normalmente leva de 20 a 30 minutos, dependendo do seu ritmo. O bacana nessa rota aqui é que depois a gente ainda consegue visualizar a Secretaria da Agricultura, a entrada principal da Secretaria da Agricultura. Para quem não sabe, há um tempo atrás eram feitas exposições de agronegócios. Eram feitas também... eram realizados rodeios safári. Bom, se você é preguiçoso e não quer vir fazer a caminhada, vale a pena pelo menos você vir de carro para curtir, tirar foto, vir com filho, sobrinho, namorado, esposa. Vale a pena. Mas por algum motivo não é mais. Logo mais à frente a gente já vai conseguir visualizar. Olha aí, até a entrada dos fundos é bem legal. E aqui no Jardim Botânico você pode entrar tanto de carro quanto a pé. Vale a pena. Olha aí. Vou dar um zoom manual aqui na plaquinha que você visualiza. Essa munhequirazinha aqui, ó. Aqui você enxuga. Tá novo. Aqui vale a pena invadir o portão novamente. E curtir mais um pedaço do Jardim Botânico. Céuzão azul. Show de bola. Vamos acelerar. Então aqui a gente já visualiza o prédio da Secretaria da Agricultura. Ai, não sei se dá para ler ali. Chegar pertinho, atravessar a rua. Tá aí. Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. Centro Estadual da Agricultura. Olha que honra. Um campus da USP. É isso mesmo. Parque de Ciências e Tecnologia da USP. Legal, né? Ali a entrada principal. A entrada 2 de serviço do nosso zoológico. Aqui entra um carro de imprensa, tratadores e por aí vai. Chegamos então à porta principal do zoológico de São Paulo. Hoje, quarta-feira, tá bem devagar aqui o movimento. Então fica a dica pra quem tá ouvindo e vendo esse vídeo. Que durante a semana é tranquilo. Ou isso daí também pode ser medo da chuva. Porque toda tarde chove. Então, a porta principal do zoológico de São Paulo. E agora, o ponto mais difícil dessa caminhada é a subidinha do zoológico. chegar mais perto, pra vocês terem a noção. Ela não é muito íngreme, mas é bem extensa. aqui do lado, ainda o zoológico, mas aqui já não é mais fechado por grade, sim por muro. Porque aqui, o fluxo de pedestres é menor. Como a gente pode ver, só ônibus e carro. Vou deixar a câmera ligada nesses primeiros momentos aqui da ladeirinha, pra vocês terem a noção. Vou mostrar uma curiosidade agora, bem legal. aqui ó, tá vendo que entre uma árvore e outra, dividindo aqui a rua, uma árvore e outra. Tem uma escadinha, parece que é uma passarela, uma ponte, uma pinguela, como se diz no interior. E aí eu pergunto pra vocês, bom, não sei se vocês já ouviram em algum momento, mas, muitas vezes, o corpo de bombeiros recebe chamado de bicho preguiça, preso aqui nos arames farfados, tentando atravessar a rua. Os biólogos decidiram colocar essa pinguelinha aí, essa passarela, pros animais silvestres, os animais que não estão presos, não estão presos nas jaulas do zoológico, conseguirem atravessar a rua aí, numa boa, de um lado pro outro. Agora, chega de falar e bora pra subida. Bom, esse muro, do lado esquerdo, já faz parte do Simba Safari. Pra quem já ouviu falar e não sabe o que é, é a mesma coisa que o zoológico. Só que os animais ficam soltos. É isso mesmo, camarada. Com exceção dos leões e dos tigres, porque a nova organização decidiu assim, todos os animais são soltos. Aí você deve estar se perguntando, caramba, os animais são soltos, como que a gente vai andar lá? De carro. Você pode usar o seu carro pra passear como se realmente estivesse fazendo um safari africano, ou se você tem dó da pintura dos pneus do seu carro, você pode usar a van do Simba Safari numa boa. Claro que tem uma taxa adicional pelo transporte, mas vale a pena. Até porque você não corre risco dos macaquinhos pularem no seu carro e quebrarem o retrovisor. Bom, eu fico por aqui, aquele abraço perfeitinho, vê se acredita agora que eu caminhei. Só grita, beijo e me liga.